Então pessoal, dica de número 19. Nós estávamos conversando outro dia, Cristiane, sobre a cultura que nós temos no nosso casamento, a cultura, a maneira que nós levamos o nosso casamento. Às vezes as pessoas nos olham de fora, aliás nós já recebemos comentários assim, de pessoas que pensam que nós somos perfeitos, ou que você é perfeita, você parece uma boneca, parece uma mulher de outro mundo, enfim. Mas elas não sabem que, essa perfeição não existe, nós sempre falamos dos problemas que nós passamos no nosso casamento, enfim, não há perfeição. Mas talvez o que as pessoas imaginem que acontece, ou que elas não sabem o que está por trás dessa aparente perfeição, é que nós determinamos ter a nossa própria cultura dentro da nossa micronação chamada casamento. E isso nos faz diferentes, porque enquanto todo mundo quer fazer o que todo mundo está fazendo, nós não, nós temos a nossa própria maneira de lidar com o nosso casamento, com tudo em nossas vidas. Mas nós decidimos ser diferentes. Existem valores, Renato, que sempre funcionaram, que sempre foram bons, e que hoje eles são descartados, né? São valores como, por exemplo, você ser uma boa esposa. É um valor do passado, né? É uma coisa do passado. Hoje em dia, a mulher não quer ser uma boa esposa, ela quer ser uma boa profissional, ela quer ser até uma boa mãe, mas não uma boa esposa. Então, certas coisas que hoje já não se valorizam mais, já não se fazem mais, nós fazemos, nós mantemos. Então, isso nos faz diferentes. É, nós sempre buscamos, a nossa inteligência nos diz o seguinte, quem originou, de quem foi essa ideia, de onde originou o casamento? Então, o casamento originou de Deus, que criou duas pessoas para serem uma só carne, viverem juntos, serem casados. Quais as regras que ele ditou para que esse relacionamento funcionasse? Então, nós determinamos viver por essas regras, por esta cultura, e não pela cultura que existe aí fora. Porque no mundo que a gente vive, seja qual for a nação que você vive, se você nos assiste em Portugal, Angola, Brasil, qualquer nação do mundo, tem a sua cultura, a sua maneira de ser. De certa forma, o mundo está globalizado hoje, e nós somos bombardeados por muitas ideias culturais, pelos filmes, pelos livros, pela música e todo tipo de mídia que vem até nós. Então, se nós fôssemos deixar com que essas coisas infiltrassem o nosso relacionamento, então nós não seríamos o casal que somos. Nós seríamos um casal aí de muitos que vivem por aí. Mas um que sofre também. Porque essas coisas, a cultura de hoje, não é para fazer você feliz. A cultura não é investir no casamento, não é investir no relacionamento. A cultura é investir em si mesmo, em si próprio. Então, nós guardamos muito a nossa própria cultura, o nosso casamento. É como se fosse uma coisa muito sagrada, uma coisa muito santa. Então, nada de fora consegue entrar. É uma micro-nação que nós falamos. É uma micro-nação. Se você pegar uma nação, qualquer nação, Brasil, qualquer outra nação, A nação, para existir, tem que ter algumas coisas em comum. Ela tem que ter a sua terra, o seu lugar de habitação. Ela tem que ter o seu povo, que estão unidos por um objetivo comum, por muitos pontos comuns. Tem que ter a sua cultura. Tem que ter as suas leis, as suas regras, que todo cidadão está sujeito a elas. Então, o casamento é uma micro-nação. É onde uma nação começa. Você vê lá, por exemplo, Deus queria começar uma nação, a nação de Israel. Quem que ele chamou? Um casal. Abraão e Sara. Então, o casamento é a célula mater de uma nação. Então, aqui, nós temos uma nação, a Renatolândia e a Crislândia. Crislândia. É a nação onde nós dois integramos. E nós temos, então, aqui dentro a nossa cultura, quer dizer, a nossa maneira de fazer as coisas. Nós não ficamos preocupados com o que outros casais estão fazendo lá fora. Aqui que os outros casais, tem gente que vai preocupar. O que estão fazendo? O que aquela mulher faz com o marido dela? O que aquele cara faz com a mulher dele na cama e tal? Apimentar o seu relacionamento. Quer dizer, quando você tem uma coisa muito gostosa, muito boa, e que você guarda aquilo, você não fica tentando estragar aquilo com outras coisas. Sabe quando você tem uma coisa muito, muito boa? Por que você vai querer algo diferente? Acrescentar alguma coisa? Porque acaba estragando, spoiling. É, estragando. E como que eu vou trazer algo estrangeiro, algo de fora desta nação, para a minha nação, onde eu tenho a minha esposa, que é uma pessoa única no mundo? Não existe outra mulher igual a Cristiane. Não existe outro homem como eu. Então, nós temos que descobrir a nós mesmos, investir em nós mesmos, procurar saber o que faz um ou outro feliz. É claro que nós assistimos filmes, nós lemos, nós estudamos, nós temos olhos para o mundo, é claro. Mas a nossa inteligência faz filtrar aquilo que presta daquilo que não presta. Então, nós filtramos. E nunca ficamos preocupados com o que os outros estão fazendo. Então, repito, a nossa preocupação é proteger a nossa nação. Nós temos as nossas leis, nós temos as nossas regras, as coisas que nós não fazemos, não aceitamos, certos padrões que nós lutamos para defender dentro da nossa nação. Então, nós temos a nossa cultura. E isso é importante para você que é casado também fazer dentro do seu casamento. Procurar desenvolver a sua cultura sadia, especialmente uma baseada nos princípios de Deus para o casamento. Você que é solteiro e que está também assistindo e seguindo esses vídeos, você pode fazer a mesma coisa, começando já desde solteiro a ser uma pessoa de princípios também bons, sadios. E não fazer o que o mundo diz aí fora que o solteiro tem que fazer. O solteiro tem que ir para a balada, o solteiro tem que ficar com o tempo, tem que aproveitar. Você tem que dormir, você tem que ir para a cama com quantos você puder, com quantas você puder, para você pegar a experiência. Quer dizer, é a cultura aí de fora. Então, veja o que está adiantando, veja o que essa cultura aí de fora tem feito nos casamentos, nos relacionamentos. E mesmo nas pessoas que estão solteiras ainda. Veja se funciona. Não tem funcionado. Muito obrigado. Nós não precisamos disso. Nós tínhamos a nossa cultura antes de nos conhecermos. Nós já seguíamos essas regras. Tem coisas que a menina solteira pensa que é uma lei. Só que você tem que decidir. Mas quem falou que isso é lei? Por que toda menina tem que ser assim? Por que todo rapaz tem que ter essa experiência? Não, não precisa. Eu sou testemunha. Eu casei com o Renato com os mesmos valores do que eu tenho hoje. E isso ajudou muito. Porque ele também. E eu também, claro, escolhi uma pessoa que tinha os mesmos valores. E casamos virgens. É isso aí. Casamos virgens. Um com o outro. Quer dizer, você fala isso aí fora... Que coisa melhor que essa? Você fala isso aí fora... Né? Vão te chamar de estúpido. Pela cultura do mundo, vão te chamar de bobo. Os comentários nesse vídeo poderão até dizer... As pessoas falam que nós somos bobos ou fomos bobos. Enfim. Nós estamos pouco interessados no que o mundo... Olha, valeu muito a pena. O que o mundo acha disso. Não estamos interessados nisso. Estamos interessados no seguinte. Na nossa nação, nós somos felizes. Tá bom? Isso aí. Então, fica aí mais essa dica pra você. Tenha a sua própria cultura. Proteja-se da cultura podre que existe aí fora. Porque esta é antirrelacionamento. Tá bom? Obrigado e até a próxima dica.